MÚSICA MÚSICA Ninguém tem o rosto do trajeto ao fim MÚSICA Paralela, lama, podre e febreu MÚSICA 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 Mexer o tempo não é relógio que diz MÚSICA 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 Simulação insalubre e cursiva MÚSICA MÚSICA Tem os tempos que surgiram MÚSICA 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 Atrás dos altos vidros se escondem Destofia, sim, só Cidade penal A cidade Decomposta Duas partes De sincronia A cidade Decomposta De sincronia Pra desordem ordenada de rede vigeia Coisas espalhadas no reflexo do rio Ninguém tem rosto no sujeito ao fim Paralala, lama, podre e febreu Destofia, sim, só Cidade penal Cidade penal Cidade penal Cidade penal Cidade penal O ruído das máquinas Pistões e engrenagens Pestalados e mecânicos Metálicos e dissonantes Reprodução de uma vida Morde ou que se dada Reprodução de uma vida Morde ou que se dada Será que há lugar pro amor? 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 Morde ou que se dada Morde ou que se dada A poligem do motor É o gatilho da sua dor Por ruído das máquinas Pistões e engrenagens Enstalados e mecânicos Metálicos e dissonantes Reprodução de uma vida morta ou que cidadão Reprodução de uma vida morta ou que cidadão Será que há lugar pro amor? Será que há lugar? A CIDADE NO BRASIL Segundo impressões De assos concretos metais Segundo impressões De assos concretos metais A noite mais escura Como vai ser não voar? Como vai você? No conforto do seu mar No conforto do seu mar No conforto do seu mar O que reza da alma Vem pro presente A cama se esconda Segundo impressões De assos concretos metais Segundo impressões De assos concretos metais A noite mais escura A noite mais escura Como vai ser não voar? Como vai você? No conforto do seu mar 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 Sofre os pés Da igreja antiga Com a força do passado Magia negra Sofre os pés Da igreja antiga A força do passado Magia negra